A questão do pós-troika é decisiva para o futuro do país e por isso eu decidi analisar de forma rigorosa, aprofundada e por escrito essa fase da vida portuguesa para explicá-la aos portugueses, porque falar oralmente qualquer um pode fazer, mesmo não sabendo nada das questões. Falar oralmente, falar oralmente.